Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, chegando aqui pra trazer o primeiro vídeo de Free Fire de novidade do Free Fire do ano de 2021, galera, é isso mesmo Tô gravando esse vídeo agora, são 4h20 da madrugada, cara Como vocês sabem, mano, eu postei na comunidade aqui do Free Fire avisando que eu tava meio aduentado, por isso que não teve a live, mano A live dos 100 mil inscritos, agradecer de coração a galera que participou Eu vou fazer um especial ainda, galera, dos 100 mil inscritos, tá? Vou fazer a live dos 100 mil inscritos pra trazer aí a premiação que eu falei pra vocês, né? Que são os 5 CR7 aí pra vocês aí de sorteio na live premiada, beleza? Mas enquanto isso, galera, eu vim trazer logo aqui as novidades que chegaram aqui no Free Fire hoje, mano Dia 1º de janeiro de 2021, galera, beleza? Vamos entrar aqui, galera, vai desculpando um pouco minha voz aí, tá meio baqueada Mas aqui eu ainda não tô bem, tô usando o fone aqui meio aperreado Que eu tô com problema no ouvido, esse foi o meu problema, cara Então, mesmo assim, eu ainda tô tentando trazer esse vídeo aqui pra vocês Então já capricha no like aí Se inscreve se não for inscrito Ativa a notificação aí pra você não perder o próximo vídeo Já deixa aquele likezão aí pra tá dando essa força aí pra gente, beleza? Então, galera, chegou, né? O passe de Elite lançamento Capa Antanfantasma, tá? Era Capa Fantasmas, né? Aliás, Antanfantasma é Capa Fantasmas, tá? 600 diamantes e 1.200, né? 600 diamantes você vai pegar só o passe E por 1.200 diamantes Você pega ele mais 50 emblemas Mais desbloqueia o avatar animado especial Além do que os 50 emblemas você já consegue desbloquear direto Já a skin feminina, o avatar e o banner, tá? Com 1.200 diamantes Com 600 diamantes você só vai desbloquear os desafios lá pra você completar Vale lembrar, galera, se você não tem diamante Segura aí, vai fazendo as missões diárias Missões especiais da semana Pra que quando chegar aí, sempre no final do mês Sempre tem aqueles eventos que traz o passe bem baratinho, né? Eu vou fazer isso aí, mano Eu vou parar de comprar passe antecipado Até porque a situação não tá muito boa, né? E hoje, galera, novo começo, né? 1º de janeiro Você já pode coletar aí o seu foguetinho Pra você trocar por um daqueles mapas ali, né? Por um daqueles gilos Aqui, ó Você vai pegar ele Eu já coletei o meu Infelizmente não dá pra eu pegar nenhum Porque todos eles eu já tenho Então vou só guardar o tokenzinho de lembrança aí Mas pra galera que ainda não tem esses gelos Já pode pegar Na minha conta secundária Eu escolhi Foi esse gelo aqui que eu escolhi Que eu achei muito da hora Tá? Eu tenho ele Eu achei muito top A granada na mão ficou bem bonita E, galera, vocês viram aí, né, mano? Se liga só, mano Essa máscara e essa camisa Eu peguei ontem No último dia do ano Eu consegui pegar Mestre aí Antes de finalizar o ano Tô muito feliz, cara Vamos mais Vamos ver o que mais tem aqui, galera Conhece bermuda remasterizado? Responda as perguntas Isso aqui, galera, é uma enquete Sobre o novo mapa bermuda remasterizado Lembrando que pra você Jogar ele Você vai precisar, né? Fazer o download dele Lá naquela parte de mapas, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui, mano É um questionáriozinho básico Onde você vai estar respondendo algumas perguntas, tá? Nova área Primeiro você vai conhecer aqui a nova área O que mudou O que tem academia Renovações, né? Onde foi que mudaram, né? Que mudou aqui Que era Tom Tá? A vila escondida Na sexta de bermuda As ruas estão marcadas pelos conflitos Ele antigamente era assim, ó Isso aqui Essa aqui é a parte lá em Em Catulício, né? Era assim E agora ficou desse jeito aqui, ó Tem as ruas já construídas dentro Tá? Não só aí Mas tem mais Tem mais novidade ainda Cara, tem muita coisa bacana que mudou Bem mazaki, né? Que era assim E agora ficou assim Deu uma mudança aí Numas casas, tá vendo? Vem mais próximos da rua Observatório Tem todas as mudanças aqui, mano Se você acessar aí Você vai tá vendo Ó, mil como mudou, né? Era assim Ficou assim Keraton Tá? Tudo isso aqui tá mudando E também tem esse Esse novo modo aqui Que vai abrir Dia nove de janeiro, cara E pra quem não sabe, cara Nove de janeiro É o meu aniversário, galera Então se você puder participar aqui dos vídeos Quem sabe, mano Eu acho que eu vou adiar A festa dos cem mil Para a festa do meu aniversário E a gente vai fazer uma live zona aqui Eu acho que é aí, mano Vai ficar da boa, mano Eu acho que vai ser essa Eu vou lançar a braba agora Então a live zona E os sorteios Vai ser no dia do meu aniversário Que eu vou tá presenteando vocês aí Com os cinco CR7, mano Então se inscreve E ativa a notificação Pra você não perder esse vídeo Passa lá no meu Instagram E segue lá também Pra ficar por dentro, beleza? Vamos ver aqui então E também tem aqui A prova de bermuda Depois que você conheceu tudo Essas duas partes Aí você vem pra cá Pra prova de bermuda Tá participado da prova Como é que você faz? É só você clicar aqui E vem aqui Bora lá E aqui você vai fazer Aqui as suas perguntas Quem tem o controle Dos samurais garden Tá? Aí você vai responder aqui Você lembra, né galera? Ó Só uma dica, né? Quem é que tem? Vamos mais E tem mais perguntas Ó A Nurek Adam Que é essa parte aqui É tipo um pier, né? Que segura aqui Um pier Não, como se fala Uma represa Deixada incompleta Por causa da defesa Contra os inimigos Geração de energia Conectar as ilhas Esconder a história de bermuda Mano Tem muita coisa bacana Só você prestar bem Atenção aqui, ó Em frente A prova de bermuda Prova Compartir cinco perguntas Diferentes Todos são relacionados Ao novo mapa Complete a prova Compartir esses resultados Bem da hora, mano Vamos mais pra frente A recarga do gelo Vai até hoje ainda, tá? Hoje você ainda pode fazer E tá ganhando esse Esse gelo do noel aqui Muito da hora Muito irado Desconto da incubadora 50% E vamos mais, cara Como que você vai fazer Pra você jogar no novo mapa, né? Muita gente tá na dúvida Como é que eu jogo e tal Já tá aberto, não tá? Cara, primeira coisa Deixa eu coletar aqui Meus emblemas Aqui que eu já Completei algumas missões Primeiro você tem que baixar Ele aqui Se você ainda não baixou Você vem aqui, ó Em outros, tá? Você vem aqui, ó Nessa parte de centro de download Clica em revelar, tá? E você clica aqui, ó E aqui tem aqui, ó Bermuda remasterizado Você tem que tá com ele Baixado esse pacote Beleza? Ele não é Ele não aparece aqui ainda, tá? No momento da gravação desse vídeo Ainda não tá aparecendo ele aqui Ainda tá o antigo Aquele ainda é o antigo, tá? Tem esse item aqui agora, ó Faltam 10 dias Então eu acredito Então eu acredito Que esse evento aqui Vai durar 10 dias, né? De hoje até o dia 10 de janeiro Explorar Bermuda remasterizado com a gente Como você vai fazer? Vamos coletar aqui os 10 tickets primeiro Coletou os 10 tickets Aqui dentro do mapa, mano Dentro desse evento Você tem umas missões pra você fazer Que você vai ganhar O carimbo de Sakura Que é o que tá no título do vídeo, tá? Então você vai fazer essas missões Primeiro Completar as missões Ó Complete missões E colete recompensas Atualiza diariamente Às 4 da manhã Então tem praticamente aí 10 dias Pra você tá coletando tudo isso 9, né? Porque ele vai ser no dia 9 Que vai abrir lá aquelas outras partes E o dia 9 também já aparece alguma coisa aqui Então você tem Pra você fazer essas missões, ó No modo clássico O ranqueado completar uma partida No Bermuda remasterizado Vai ganhar duas, tá? No modo clássico Complete 3 partidas em qualquer mapa Vai ganhar mais duas, tá? E assim você vai fazendo Então todas as missões Estão aqui explicadinha, tá? Pra você fazer Você vai ganhando aqui Os Tokens Sakura Karimbo Sakura E você vai trocando por isso aqui, ó Aqui na primeira caixa Você vai escolher um desses Desses banners, tá? São os banners não São os avatars Banners, aliás mesmo, tá? Aquele fundo lá Você vai escolher um desses três aqui Tá, beleza? Com 80 Você vai escolher uma das pranchas Tá? Olha que prancha bonita essa aqui, doido Muito da hora essa prancha, né? Tem... Mano, são só prancha top, velho Só essa aqui que não tem tanto efeito Mas aquelas outras duas tem Chegou em 120 Aí você vai colocar uma das skins, tá? Tem essa aqui Que é o uniforme da Empreguete lá Tem essa outra aqui que é muito da hora E tem a Maria Gracinha Eu já tenho as três Então pra mim também não vai valer muito a pena Eu vou fazer na minha conta secundária Tá? Como que você vai jogar? Só clicar aqui, ó Explore o Bermuda Remasterizado Só que o modo de jogo ainda não está disponível Tá? Joga as partidas, complete as missões No momento da gravação desse vídeo ainda não está disponível, tá? Pode ser que no decorrer do dia eles abram, tá? Mas ainda não está disponível Esse aqui é o novo mapa, tá? Como é que ficou? A Shipyard Academy Observatório Que era o cemitério, né? Virou Academy Catulístia Hangar Clocktal Aqui era a ilha, né? A ilha que tinha agora ficou Edens Creek Tá? Você está vendo aqui, ó Edens Creek Que é esse que está marcando aqui Você vai clicando e vai mostrando O que é cada lado Factory Maiselétrico Oxinoc Samurai Gardens Que era Centosa Tá? Ficou Samurai Gardens Que tal Tudo mudou aqui, ó Peak Mudou Agora tem Estradas Ficou bem Bem da hora Então, no momento Da gravação desse vídeo Ainda não tem aquilo Esse aqui é preparado Para um novo começo É um videozinho Deixa eu Tirar aqui o som É um videozinho Mostrando Como é que está aí O novo mapa Olha só Que legal Bem da hora Esse vídeo Bem tweet Bem Interativo Digamos Mostrando lá O show do Alok O show do Camir Ficou Top, mano Esse videozinho Você assiste aí também Vou passar ele tudo Aqui Não vai que está direito, né? Então, é isso Você vai vir aqui Mas por enquanto Você já pode ir fazendo Essas missões Para estar liberando Aqui a sua premiação Beleza? Deixa eu ver O que tem mais, cara Eu acho que por enquanto É só isso E é claro Não esquecer de você Fazer suas missões Como eu disse, cara Você não precisa Olha, já vou pegar Já esse avatar Você não precisa Comprar o passe agora Mas se você quiser Já adiantando Você já compra o passe Mas do contrário Você vai só fazendo As missões, cara Porque tem essas missões Aqui, ó Que dá para você fazer Tudo sem precisar De comprar o passe agora E para quando chegar o passe Você já está com tudo pronto Eu ainda posso coletar Mais um, dois, três, quatro Mais quatro aqui Que vai dar dez E vai me liberar As missões veterana Para fazer Beleza? E aqui tem as missões da semana Também Para você ir completando E ir ganhando As coisas que tem aqui Beleza? Nas missões da atividade Ainda está aqui AM4A1 Tá? E aqui está O pacote da comandante furioso Para você ir fazendo Todas essas missões Completou os seiscentos E coleta aqui Além que tem ouro aqui Né, mano? Chamar airdrop Fragmento de memória da Missha Caixa de armadura Ouro Tem muito Está muito bacana Beleza? Então é isso, galera Esse é o vídeo Mostrando aí Como você vai coletar O token Token das flores lá, né? E mostrando O que veio de novidade Lembrando, galera Se inscreve aí no canal Tá? Se você não for inscrito Já deixa um likezão aí No vídeo Para estar ajudando a gente Se inscreve no canal Ativa a notificação Para você não perder O próximo vídeo E ficou definido assim Então, dia nove No dia do meu aniversário Vai ser a live premiada Onde vou estar sorteando aí Os cinco CR7 E outros premiações Na live, tá? Por que só cinco, cara? Porque, infelizmente O nosso canal Já está pequenininho 100 mil inscritos Chegamos agora E agora Esse ano Que promete melhorar aí A gente está trazendo Sempre sorteios aí Principalmente Aos finais de semana Em lives, tá? Eu vou começar a trazer Live de Free Fire Aqui aos finais de semana Para jogar com vocês E para estar trazendo Premiação para vocês, beleza? Então é isso, galera O vídeo ficou um pouquinho longo aí Mas espero ter explicado aí Para vocês Principalmente o meu caso de saúde Que o meu ouvido estourou Por isso que eu não pude gravar Não estava podendo nem colocar o fone E hoje eu acordei cedinho Aqui para trazer esse vídeo Para vocês, beleza? Então é isso Eu vou ficando por aqui Eu sou o Marcelo Aponte Espero que vocês tenham curtido o vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui E aí Música Obrigado.